A gente vai à luta A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do gueto A classe média alta A gente quebra tudo pra você sambar Nossa batucada é verdadeira O clima é bom pra balançar O som é diferente A batucada é quente A gente corta um dobrado pra sobreviver A gente vai à luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do gueto A classe média alta A gente quebra tudo pra você sambar Nossa batucada é verdadeira O clima é bom pra balançar Vamos lá! E quem quiser Pode enxergar Não tem porquê Não se entregar Escute aqui E deixa a mente viajar O novo som Tem um porém Fazer feliz Mudar alguém É por aí Não tenha medo de sambar O som é diferente A batucada é quente A gente corta um dobrado pra sobreviver A gente vai à luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer A gente vai do gueto A classe média alta A gente quebra tudo pra você sambar Nossa batucada Nossa batucada é verdadeira Nossa batucada é verdadeira O clima é bom pra balançar Vem balançar E quem quiser Ninguém quiser Pode enxergar Não tem porquê Não se entregar Escute aqui E deixa a mente viajar O nosso som Tem um porém Fazer feliz Fazer feliz Mudar alguém Mudar alguém É por aí Não tenha medo De sambar E quem quiser Pode enxergar Não tem porquê Não se entregar Escute aqui Escute aqui E deixa a mente viajar O nosso som Tem um porém Tem um porém Fazer feliz Mudar alguém É por aí Não tenha medo De sambar Lalaia 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 O som é diferente A batucada é quente A gente porta um dobrado Pra sobreviver A gente vai a luta Mas não quer disputa A gente quer fazer o sonho acontecer E